Vivemos em uma era marcada por avanços tecnológicos, crescimento acelerado e uma silenciosa catástrofe. Você já ouviu falar na extinção do Antropoceno? Estamos falando da sexta extinção em massa da história da Terra, mas desta vez causada por nós. O que é o Antropoceno? O termo Antropoceno define uma nova era geológica em que a atividade humana passou a ser a principal força de transformação do planeta. Desde a Revolução Industrial, alteramos florestas, oceanos, o clima. E agora, os impactos são tão profundos que espécies inteiras estão desaparecendo em uma velocidade sem precedentes. O que é a extinção do Antropoceno? A extinção do Antropoceno é o nome dado ao fenômeno atual de perda acelerada de biodiversidade. Estamos perdendo dezenas, às vezes centenas de espécies por dia. Animais, plantas, insetos, micro-organismos. Tudo isso ameaça os ecossistemas que sustentam a vida na Terra, incluindo a nossa. E diferente das extinções naturais do passado, essa tem um responsável claro, a ação humana. Causas principais. Desmatamento, poluição, mudanças climáticas, urbanização descontrolada, caça e pesca predatórias. O consumo excessivo e o modelo econômico baseado em exploração infinita estão empurrando o planeta para um colapso ecológico. A natureza está gritando e muitas vezes preferimos não ouvir. Por que isso importa? Cada espécie extinta é uma perda irreversível para a ciência, para os ecossistemas e para o equilíbrio da vida. Sem abelhas, não há polinização. Sem florestas, não há ar limpo. A extinção não é um problema distante. Ela é um reflexo direto das nossas escolhas e ameaça o futuro da humanidade. A boa notícia é que ainda há tempo. Podemos mudar nossos hábitos, pressionar governos e empresas, apoiar a ciência e proteger a vida. A história da Terra está sendo escrita agora e cabe a nós decidir como esse capítulo termina. O Antropoceno será lembrado como a era da destruição ou da regeneração. A escolha é nossa.